Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre garantia estendida agora, na semana, no mês Black Friday. Se eu comprar um produto novo com meu cartão Mastercard Gold Black com meu cartão Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity se eu comprar com meu Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nankin se eu comprar com meu América Express eu tenho garantia estendida, coberta, na semana, no mês do Black Friday é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço pra todos aí, ó. Gente, você sabe muito bem que através dos cartões de crédito você pode complementar a garantia estendida do seu produto, seja ele comprado em lojas físicas ou comprado pela internet, em território nacional. Ou seja, comprando os produtos no nosso país, no Brasil, você tem a cobertura pelo seu cartão de crédito através da cobertura garantia estendida de um produto novo, sendo os cartões participantes Mastercard Gold, Mastercard Black, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity, Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nankin, Elo Nankin Diners Club, American Express, The Platinum Car. Lembrando que os cartões Elo, você pode não ter todos os benefícios dependendo do emissor do cartão. Porém, no Banco do Brasil, você pode trabalhar com Elo Flex, escolher os melhores benefícios para seu cartão, tá certo? Então, pode ser que um desses cartões que eu falei, o seu banco, o emissor do cartão, não trabalhe com a garantia estendida, tá ok? Como é o caso do Bradesco, Elo Nankin e Elo Nankin Diners Club, que não tem a cobertura pela garantia estendida. Portanto, é importante você entrar no site do seu banco e descobrir se esse cartão tem a cobertura da garantia estendida, tá certo? Agora na semana, no mês Black Friday, se eu usar esses cartões que eu acabei de falar, eu posso comprar pelo site ou eu posso comprar também em lojas físicas e ter a garantia estendida sim, mesmo em semanas de promoções, desde que o produto seja novo, tá certo? Então é o seguinte, se eu comprar, por exemplo, esse liquidificador, ele tem geralmente seis meses de garantia pelo fabricante, tá certo? Se eu comprar com o meu cartão, de qualquer que seja a bandeira, que tenha a cobertura da garantia estendida, eu terei ainda mais a cobertura da garantia pelo meu cartão. Ou seja, se a garantia é de seis meses, eu tenho ainda mais um ano de garantia pela garantia do meu cartão. Então, basta eu preencher estes dados, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, embaixo do nosso vídeo. Conforme vocês estão vendo aqui, quando eu falo embaixo do vídeo, é nesse formato que o Danilo tá mostrando pra vocês. Você vai clicar aqui na setinha, vai aparecer os links embaixo pra você clicar e preencher o formulário, que é o seguro do seu cartão totalmente grátis, tá certo? É o AIG, então você vai clicar aí. Por exemplo, eu estou abrindo aqui o da Mastercard Gold, tá? Pra que vocês conheçam. Mas todos serão praticamente iguais, tá? Você vai clicar, então, no caso AIG.com, no caso www.aig.com.br mastercard.pt, tá? Esse é da Mastercard, vou deixar do Visa, vou deixar da América Express, vou deixar todos pra vocês aqui. Você vai clicar, então, no seguro AIG e vai preencher o formulário que eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. E vamos ler, então, o que aparece quando eu clico neste formulário. Bem-vindo ao portal de emissão de bilhetes dos seguros da AIG, onde você pode obter seus bilhetes de seguros e resumo das coberturas fornecidas pela AIG Seguros Brasil SA, com parte dos benefícios incluídos no seu cartão Mastercard. Para emitir o bilhete seguro e obter informações detalhadas dos seguros, por favor, confirme o número do seu cartão completo da Mastercard. Caso você seja um viajante corporativo conta CTA, por favor, informar os seis primeiros dias do número da conta. Informações adicionais serão solicitadas nas próximas telas, tá? Então, inclua o número do seu cartão de crédito. É necessário incluir toda a numeração do seu cartão, no caso, que eu estou mostrando, pela Mastercard. Se fosse Visa, Visa, América Express, América Express. E se fosse Elo, Elo, ok? Vai digitar o código acima, que é o código de segurança que aparece aí em cima, o CPF ou passaporte e seu e-mail, tá? Feito isso, aparece esses termos e condições, você clica em Aceito, vai levar você para uma próxima tela. Depois, feito isso, você imprime esse formulário que prova a garantia do seu produto que você comprou, tá? Então, é muito importante que você preencha este formulário na hora que você comprar o produto. Preencha esse formulário para que você tenha a garantia estendida, coberta pela AIG Mastercard. Se fosse Visa, com a Visa, se fosse com o Elo, Elo, se fosse com a América Express, com a América Express. É importante você saber disso, por quê? Muitas pessoas têm os cartões de crédito e acham que, em momentos de promoções, como Black Friday, eu não teria essa garantia estendida. E você terá a garantia estendida, sim. Se você comprar uma marca de lavar roupa, você terá um ano de garantia pela fábrica, pelo fabricante, e terá um ano de garantia pelo uso que você fez pelo seu cartão. Então, se o seu cartão é o Mastercard Gold, terá a garantia de um ano. Se é o Mastercard Black, terá a garantia de um ano também. Se fosse o Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infint, também teria a garantia estendida, tá certo? E se fosse os demais cartões, terá que ver com o emissor do seu banco se tem a cobertura da garantia, tá? Então, é desta forma que vocês irão fazer. Preencher esse formulário, conforme mostrei para vocês, muito fácil, muito simples assim. Pessoal, deu para entender direitinho como que funciona a emissão da garantia estendida pelo seu cartão? É desta forma. O mesmo caso, você vai fazer com a Visa, com os demais cartões, caso tenha interesse de ter a cobertura por mais um ano com a garantia estendida, independentemente se é compra em promoções ou não. O que vale é o produto novo e o uso do seu cartão ativo, tanto para o titular quanto para os adicionais, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro das coberturas da garantia estendida do seu cartão. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos nossos amigos membros, iniciante Alta Renda, pleno Alta Renda, amam Alta Renda e sou o Black Card Luxo, a todos os inscritos do nosso canal. Meu muito obrigado pelo carinho, pela força de todos vocês. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui!